Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Everton pode mudar de mãos por cerca de 700 milhões de euros. A situação do Everton sob o comando de Farad Mociri é bastante delicada. Tanto que o dono do clube estaria disposto a trocá-lo com os 777 partners. Le Hedges, Leicester, Nottingham Forest, Soutan Piton e Burnley, rivais diretos do Everton, estão prontos para processar o clube Toffey por violar o fair play financeiro. Cris e Farad Mociri, dono da equipa, pondera vender a instituição nas próximas semanas. Segundo o Daiui Maio, Everton poderá mudar de mãos devido a oferta exorbitante de quase 700 milhões de euros, que a empresa apresentou a 777 sócios avaliados em 690 metros. A empresa que quer assumir o controle do Everton tem participações significativas em clubes como Genoa, Vasco da Gama, Sevilla e Standard de Liege.